NERDS! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Meu nome é Guilherme e hoje nós vamos fazer algo que eu espero vire uma série muito legal. Eu estou assim, galera. Eu estou querendo ver agora, nesse momento da minha vida, o que eu gostaria de fazer no futuro. Eu sei o que eu gosto de fazer agora e eu estou fazendo o que eu gostaria de estar fazendo. Mas eu fico pensando, e mais para frente? O que eu vou fazer? Para onde eu vou? Quais são as minhas possibilidades? E eu estava vendo que uma coisa que eu ia gostar muito de poder participar em outros projetos também seriam jogos. Eu sempre tive uma certa paixão por isso, mas eu descobri que eu tenho pouquíssimo portfólio no assunto. Então eu queria criar um projeto que eu pudesse gravar e mostrar para vocês aqui no canal e que fosse também uma maneira de eu criar portfólio para mim. Se alguém falar assim, você consegue trabalhar com games? Eu falo, veja só esses jogos de mentira que eu fiz. E essa é realmente a ideia, fazer jogos de mentira. Eu quero criar tudo o que eu puder relacionado aos games que tenha a ver com uma área visual, que eu possa oferecer aí alguma solução. Então eu quero fazer personagens, itens, eu também vou depois, eu quero fazer ícones, tanto como ícone do jogo quanto algumas outras coisas assim. E também ilustrações e cenários, eu quero ver tudo o que eu consigo fazer nesse tipo de sentido aí para essa produção. E eu espero que seja também uma maneira de vocês verem alguns processos e umas coisas interessantes. Eu estou acompanhando um pouquinho mais de um curso com o Steven Silver, né? Eu estou vendo umas coisas que ele fez. E um dos processos que ele falou que dá para você testar vários formatos, né? De uma forma sem muita pretensão. E também, eu não sei, acho que no canal eu nunca fiz esse método, mas não é algo muito novo para mim, mas eu realmente nunca usei muito. É essa ideia de criar silhuetas. E a partir delas, escolher algumas, né? Que você acha que tem mais potencial, vamos dizer assim. E sim, partir para criar uma ilustração mais finalizada. Então você consegue pensar no formato geral primeiro e depois pensar nos detalhes, né? E isso é muito maneiro. É como se a gente estivesse fazendo a mesma divisão de volumes e cor, né? Que a gente faz na técnica do dragão branco, né? Basicamente, parece que esse está sendo o nome oficial agora. Onde a gente separa volumes e cor em dois momentos separados. A gente vai separar silhueta e conteúdo em dois momentos separados, né? Então o design do formato geral, vamos dizer assim, da anatomia do personagem vai vir antes. E uma maneira de você não ficar se perdendo detalhes é fazer uma silhueta. Você não tem como colocar detalhes numa silhueta, né? No máximo na borda. E ainda assim, você consegue se manter aberto a possibilidades. Eu fiz ali umas coisas que acabou, que virou outras no decorrer do meu processo aí. Eu também fiz ali uma ideia de título, né? De texto, que também eu vou fazer o logo do jogo imaginário que eu quero montar aí. E esse é o Strawberry War. Ou eu talvez possa fazer Strawberry Warriors. Eu não sei. Eu preciso ver aí com o setor criativo de eu mesmo o que a gente vai fazer. Então, agora vamos pegar aí umas dessas silhuetas, né? Peguei três aí que eu achei mais legais. E vamos tentar criar alguns elementos e algumas coisas em cima disso. Pra que a gente possa ter algo maneirinho e legal pra colocar no portfólio. E também criar uma ilustração mais bonita, né? Esse vídeo vai ser sobre criando esses personagens aí. Esses três personagens. O próximo vídeo vai ser sobre alguns itens, né? E coisas assim que eu criei, como potinhos de poções. E um cajado e um baú, que eu fiz também. E o resto eu ainda não fiz, então eu vou ter que fazer. Que vai ser criar uma ilustração mais finalizada desse morangão aí mesmo. E depois também fazer os outros ícones que eu quero fazer como ícones mesmo, né? Coisas que seriam relacionadas a um jogo online. Alguma coisa que você veria na Play Store, né? Ou uma imagem de capa. Eu quero fazer todo esse tipo de coisa com esse joguinho aí. Pra ver o que eu consigo fazer. A minha ideia é que faço aquilo que eu já comentei aqui no Calma Vez, né? Eu quero que me perguntem. Quando que lançou esse jogo, né? Quem que fez? Eu falei. Isso tudo é uma mentira? Eu fiz só para três portfólios. Eu quero que fique convincente, né? Então a minha ideia com esse personagem morangueto aí é que ele fosse bruto ao mesmo tempo fofo, né? Eles são guerreiros, mas eles ainda são morangos, né? E morangos são fofinhos. Não tem jeito. Esse personagem aí que vocês estão vendo do meio, né? Vocês podem reparar que eu estou criando aí um braço robô pra ele. Mas eu não sabia se isso seria um braço robô. Eu só pensei mesmo que o braço poderia ter aquele formato. Poderia ter esse shape. E eu só realmente pensei nisso na hora que eu estava fazendo as silhuetas. Eu não pensei muito mais do que isso. Então pode ser que essa mesma silhueta poderia oferecer outras resoluções, né? Outras soluções para esse personagem. Eu me limitei aí a fazer cada silhueta uma solução pra ver se eu consigo fazer alguma coisa, né? No tempo que eu tenho. E eu acho que tá ficando bem maneirinho. Esse aí eu também, né? Todos os cabelos são feitos com folhas. E isso é um elemento fundamental. E eu ainda não tô mexendo com cor neles, né? Mas é aí que eu comecei a pensar numa coisa, né? Que é aplicar o branco em cima desse desenho. E funciona muito bem. Porque eu tô com o fundo mais ou menos cinza. Não, degradê ali de cinza. E eu estou pintando com uma cor bem escura, né? Fazendo esses traços. Então usar o branco pra criar alguns detalhes funciona muito bem. É quase como se fosse colorir, né? Num papel já mais ou menos tonalizado, né? Funciona mais ou menos assim. Usando quando você pinta, né? Em um papel que já vem com cor. Então eu gostei disso. Eu acho que funcionou bastante. Já dá uma sensação de materiais e volumes muito melhor do que eu tava imaginando. E eu sempre fui meio ruim de fazer as coisas funcionarem somente com traços, né? Tanto que eu adoro fazer essas pinturas mais com volumes e coisas assim. Porque eu tiro aquele tempo pra realmente justificar aquele formato. Mas eu achei que eu consegui fazer alguma coisa mais legalzinha dessa vez. Com essa nova maneira aí. Pelo menos nova pra mim. De fazer esses traços, né? Usando o branco e o preto. Dessa maneira que vocês estão vendo aí. Quase preto, né? O branco é branco total mesmo. Mas o preto não é preto preto. E eu gostei bastante. É algo que eu realmente devia ter aprendido antes. E eu tô aplicando agora, né? No meu serviço. Eu quero ver se eu consigo produzir resultados mais legais em menos tempo, né? Esse é o meu objetivo. É fazer coisas mais interessantes no menor tempo possível. Porque eu ainda sinto que eu demoro muito pra desenvolver personagens, né? Porque realmente o meu foco de estudo sempre foi a pintura. Mas o meu foco de paixão eram os personagens. E eu preciso dedicar mais tempo em não só métodos de pintura, né? Que nem eu falei em vários vídeos e em outras situações. Eu preciso pensar em métodos de criação agora, né? Métodos, maneiras pra você criar coisas, né? Como eu posso criar coisas de uma forma mais eficiente. E apresentá-las de uma forma eficiente também. Isso é muito importante. Então eu acho que o que eu tô fazendo aí tá sendo um treino muito bom pra mim. E eu espero que seja uma sugestão muito legal também pra você aí poder criar alguma coisa. Eu adorei a espadinha que eu fiz. Eu nunca fiz uma espadinha tão legal tão rápido. Acho que foi porque eu gostei bastante. E aí eu tinha esse formato, né? Dessa silhueta desse personagem que eu realmente não tinha pensado no que seria. A princípio eram ombreiras, mas eu acabei juntando a forma. Então eu acho que pode ser um kimono, assim, meio ninja, né? Meio samurai. De alguma forma, assim. Apesar da espada não ter nada a ver com o Japão, eu acho que ficaria interessante. Então eu vou seguir aí mesmo com uma ideia de kimono pra essa roupa dele. E aí o importante é fazer as linhas todas dessa roupinha, fazer a faixa. E como eu já usei o kimono uma vez, eu sei mais ou menos como é que funciona. Apesar de não estar muito fiel isso daí. Outra coisa legal é que vocês estão vendo que eu estou usando bastante rachura pra criar tons, né? Ao invés de passar uma cor ali e criar um tom diferente, optar por rachuras deixa o desenho com um toque mais manual, né? Tem uma aparência, assim, mais feito na mão. O que pode dar a impressão que você trabalhou mais duro naquele desenho. Porque apesar de não ser muito complicado de fazer, é algo bem legal que dá um efeito muito bonitinho de você ir criando esses pequenos tracinhos, né? E isso serviu bem pra tonalizar tudo aí que eu queria fazer deixando praticamente esse morango ninja um pouquinho mais legal. E o próximo passo vai ser mostrar, como eu comentei aqui, os itens que eu vou criar, os props. E depois eu vou fazer os ícones, mas também vai ter uma ilustração mais bem coloridinha de algum desses moranguetos aí. Oh yeah! E estes são os nossos morangos guerreiros aqui para o primeiro episódio, né? Dessa série maluca que vai ser criando jogos, né? Ou criando acessórios pra jogo pensando em concept art, pensando em game design. Eu espero que vocês tenham curtido mais este vídeo aqui no canal do Palavra Nerd. Vou deixar aqui na tela também, né? Se eu conseguir lembrar de pôr a anotação, né? Mais dois vídeos pra vocês acompanharem. E a gente se vê aí no próximo vídeo com mais um sketch time, mais um speed art ou mais alguma coisa criativa maluca aqui no canal do Palavra Nerd. Muito obrigado, galera, pela sua presença. Valeu e falou! Legendado por TIAGO ANDERSON Tchau, tchau.